Oi! É um prazer pra mim poder estar participando desse momento tão importante da sua vida, né? E falando de um momento lindo da nossa infância, adolescência, que foi o Show da Xuxa. E pra mim o Show da Xuxa foi esse fenômeno, né? Mexeu com gerações porque era tudo muito espontâneo, tudo muito verdadeiro, né? Não era nada marcado. Sucesso! Oi, Sidney! Eu sou a Priscila Couto, a ex-Paquita Catuxita Top Model, né? Tô me apresentando pra vocês. Então, é um prazer poder estar participando do seu TCC, Sidney, poder estar contribuindo um pouquinho. Na verdade, uma contribuição mínima. Mas vamos lá, eu quero responder a pergunta que você me fez, né? O que, por que, na verdade, o Show da Xuxa fez tanto sucesso? Eu acho que o Show da Xuxa fez tanto sucesso por vários motivos, né? Primeiro, por causa da Xuxa. A Xuxa é uma pessoa única, uma pessoa de uma luz absurda. E eu acho que as crianças se identificaram muito com a linguagem dela, a forma de ela se comunicar mesmo, diretamente. A Xuxa sempre foi uma pessoa muito, assim, trata a criança de igual pra igual. Então, eu acho que isso, as crianças se identificavam muito. Eu posso afirmar, porque na época eu era uma baixinha e, com certeza, isso foi uma das coisas que fez eu gostar muito da Xuxa. E eu acho que era um conjunto de coisas, né? O cenário, as cores, as brincadeiras, as músicas, os desenhos. Era uma fórmula que as pessoas não estavam tão acostumadas, né? De ter uma loura, uma moça loura, ali, brincando, dando dicas, falando pras pessoas se alimentarem, falando pras crianças que tinham que estudar. Então, eu acho que foi um conjunto de coisas que fez o Show da Xuxa ser um sucesso. E o Show da Xuxa, eu acho que ele é atemporal, porque até hoje, né? Depois de muitos anos, as pessoas continuam comentando. As pessoas, hoje, têm acesso pela internet, né? Através do YouTube. Então, pessoas de outras gerações, elas estão tendo conhecimento do Show da Xuxa através do YouTube. E é muito bacana. Assim, eu tenho muito orgulho de poder ter feito parte, né? Ser parte dessa história, né? Eu acho que... Ah, eu ia já esquecendo. Eu acho que também as pessoas gostavam muito. O Show da Xuxa fez muito sucesso, porque tínhamos nós, as Paquitas, né? As Paquitas era uma identificação das meninas, né? Tantas mil meninas, quantas milhões, ou melhor, milhões de meninas queriam ser Paquitas. E se identificavam. Eu tive essa sorte. Então, graças a Deus, eu tive esse privilégio de poder fazer parte do Show da Xuxa. Espero ter contribuído para o seu trabalho, né? De término de curso. Que você seja muito feliz na sua carreira. E... Beijo grande. Fica com Deus.